Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, hoje tá um dia maravilhoso, acordamos com o sol, olha que sol lindo que tá, muito bom, já lavei umas cueca véia ali, já pendurei, lavei no banheiro mesmo, tem uma sacola de roupa ali pra levar pra labanderia, mas calcinhos tem que lavar mesmo em casa, senão a gente fica sem né, vai vestir o que, botei umas toalhas aqui pra secar, a gente põe tudo no sol, sapato, tudo, minha plantinha já era, até que ela durou bastante, não teve jeito não, é muito sensível essa planta né, essa flor, mas ela ficou, Paulo ainda botou ela aqui ó, nessa esse jarro aqui grande né, não teve jeito não, olha só gente, consegui pegar, consegui não, Paulo pegou, consegui, Paulo pegou dali ó, pé de louro, Paulo pegou daqui de casa, olha só, que show, tô deixando secar ali, eu gosto de botar no feijão, botar na carne, aí você deixa ele secar, então gente, eu tô indo lá no mercado e eu gostaria ali no pingo doce, gostaria que vocês fossem comigo, vou ver se eu consigo gravar lá dentro pra vocês alguma coisa, tá, o Paulo não tá aqui, o Paulo tá trabalhando, né, ele tava aqui no sol também, vai todo mundo pro sol gente, o negócio é tenso, frio é tenso, já dei um jeitinho na casa, aí varri, passei pano, tá cheirosinha, abri janela, não fica melhor que isso não, banheiro, limpei banheiro, tá tudo limpinho, tudo jeitosinho, aí, tudo pegando sol, botei ali na janela, pegar sol, cobertor, dredom, o TED, o TED, o TED tá pegando solzinho, tadinho, tava geladinho, bichinho, tadinho, aí eu botei ali no sol pra pegar um solzinho, mas, vamos lá comigo, vamos ver se eu consigo gravar alguma coisa, eu vou comprar muita coisa não, gente, vou comprar uma coisinha só que tá faltando aqui em casa, tô levando aqui, já o saco, já, ó, já peguei o saco, aqui se fala saco, tá, gente, tá, cola, aqui eu aqui já com a minha máscara agora, acho que não sei máscara não, tô gravando assim pra vocês poderem ver a distância daqui, até lá no mercado, como é pertinho, não é longe, que aí também vocês veem também a natureza, vão andando comigo, conversando, minha cara você já conhece mesmo, tá bom, gente, a gente se vê daqui a pouco, bom, pessoal, já saí de casa, tô saindo agora de casa, vão comigo andando um pouquinho, vocês veem um pouco a distância, até a distância da onde que eu moro, até o Pingo Doce, me acompanha aí, nessa trajetória, o carro aqui, esse dia tá bonito, né, se tiver tremendo muito, gente, é, cê sabe, né, lê ela gravando, é um tragédia, cê sabe que eu gosto que o Paulo esteja comigo pra gravar, e passei batom nos, adianta nada, vai ter que botar máscara, né, aqui tem um residencial, tá vendo, caminhadinha, caminhar comigo, gente, é um caminhar, e se eu ficar quieta lá, mostrando só os preços lá no mercado, vocês vão vendo os preços, tá bom, vocês botam no comentário, os preços são bons, é porque deve ter alguém de olho em mim, eu fico acalada, olha que floresta, olha só na frente da minha casa, que floresta aqui, aí está, vambora, bora lá, estamos chegando, tá vendo, não é tão longe, eu quero que vocês peguem essa trajetória aqui comigo, vocês verem que não é longe, bem pertinho, o Lídio, já é um pouquinho mais longe, eu tenho que andar pra fazer isso, eu tenho que andar pra fazer isso, eu vou botar o bordo pra fora, chegamos, aqui é o pingo doce, olha só, pertinho do caso, olha só, olha só, que delícia, ai, coisa boa, ali o pingo doce, olha, olha só, tô atrapalhando aqui, gente, vou tentar gravar pra vocês lá dentro, tá bom, deixa eu colocar minha máscara aqui, pra gente que o povo corre comigo dali, do mercado, do mercado, meu Deus, tá brincado, vem, chegamos no pingo doce, vamos ver se eu consigo gravar pra vocês, fiquem de olho, gente, já entrei no mercado aqui, mais precinho das coisas, ó, pêra, morango tá meio carinho, vamos embora lá primeiro, uns descritos aqui por R$ 99,00, uns bolos, aí ó, aquelas por R$ 2,50, e R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 25,00, os Kells aqui tá mais barato, olha, um pouco, gente, bem, baratinho, e aí vou gravar algumas coisinhas pra vocês, tá, o texto das coisas aqui, já levei aqui o pau de uma vez, pra vocês ter uma ideia, planta, guaraná do Brasil, guaraná caixa, pérsia, um pouquinho de manga, que eu gosto muito, vou levar um, esse aqui é o suco, R$ 79,00, dentro da marca do mercado, o pompol já é um pouquinho mais caro, né, porque é uma marca muito solicitada aqui, aqui é a parte de pardinhas, tem mais atum, aqui, espressa, acum, ó, o seto ali, aqui, 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 olha a fama da sala, bom, eu acho que tá bom, aqui, tem um banho verde, ervilha, azeitonas olha o vidrão de azeitonas por R$ 2,88 por R$ 2,99 eu estou gravando assim com um lugar que o povo já está de hoje Paulo pena comigo e a parte dos biscoitos as bolachas bolacha abissal R$ 24,00 temos aqui até triunfo R$ 29,00 esse aqui é de aveia bolacha maria está faltando bolacha maria R$ 29,00 nem bastante os wastes olha o preço olha o preço que foi aqui está está vendo? olha a parte do cartel aqui já tem gelatina olha roi alto tem roi alto é o mais caro do que doce que tem de doce olha esse aqui você tem que encontrar olha açúcar 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 vou aumentar um pouquinho eu estou achando olha o açúcar não mas eu acho olha o açúcar o açúcar os cafés de gosto e aí a pele já está me olhando lá cara muito boa não Aqui é os cafés Coludo, chás Esse chá aqui tem lá em casa Chá aqui é maravilhoso Pra imunidade Vitamina C Ontem mesmo tomei o pau Aqui todo mundo contra isso Vitamina C Pra defender Organismo, ó, defensa Vai ser Muito bom, chá Perfeito é demais, gente Demais Gente, olha o preço desse Tão de coisa Tem que doce, né? Mas olha o tamanho Um quilo, gente Turina 99 Meu Deus É muita coisa Não conta, não Olha os trecinhos Do Danone Do Danone Do Danone Do Danone Do Danone Do Danone É muito bom Delicioso Patinho de iogurte aí, gente Pra vocês Top, né? Top das galáxias Eu acho que é muito bom, né? Olha só Tem até esse daqui Do Danone Do Danone Do Danone Do Danone Olha, 23 centímetros Eu mostro pra vocês O que eu comprei Tá bom? Fiz chocolate Aqui, olha 23 centímetros Cada Cada um 48 centímetros De leite Embaixo Esse é leite magro Depois eu finalizo Com vocês lá em casa Tá? Falei que ia terminar Com vocês lá em casa Gente Mas olha só os preços Os chifres aqui Olha O pote de chifres 75 Dourinho Dourinho 54 Eu acho que é muito bom Olha 89 Tem esses napkins Aqui Olha Tem em casa Olha Rufos É muito conto, gente Por 1,9 A Lice Vamos ver quanto que tá a Lice A Lice tá Não, não Com a foneza, né? 169 Mas tá Não Eu acho bem barato A Pringles Olha A Pringles Tudo muito pouco Em alguma coisa Tá vendo? Olha Pringles Pizza É muito bom Agora eu vou terminar Em casa mesmo O povo vai me pegar Bom, pessoal Cheguei em casa Vou mostrar pra vocês O que que comprei Rapidinho Se não Segui o pessoal Muito bom Olha A gente Comprei essa mortadela Olha Corrinho Foi quanto Essa mortadela Foi 99 Cêntimos Comprei Esse Aqui Eles falam Caldo verde Ó Mas é Poube, tá? Ó 41 Cêntimos Comprei Comprei Essas asas de frango Por 99 Cêntimos Até que já Não tá tocando 99 Cêntimos Comprei Pão 85 Cêntimos Tá aqui Ó Comprei Comprei Uma massa De pastel Massa terra De pastel Comprei Põe 1 E 49 Não 1 29 Comprei Esse suco De manga 79 Cêntimos De manga Que eu gosto Muito Essa Maionese Foi 99 Cêntimos Comprei Esse suco Que o suco aumentou Tava 99 Agora já tá 1 E 1 9 Procuro 1 9 Comprei Esse chocolate Zinho Por 99 Cêntimos Também Tô experimentando Com vocês E só Gente E tudo Deu 7 15 Ó 7 15 Tá vendo Muito Bem Como a gente Tem o cartão A gente Economizei Eu economizei Quanto 1 54 1 54 De economia Então tá Bom gente Vou encerrar Esse vídeo Tá Vocês Ficam com Deus Esqueçam do Like Aí Pra ajudar E o canal Lely Paulo Na Europa Compartilhar Se inscrever No canal Você que não é inscrito Ativar o sininho Pra todas E Seguir a gente Lá no Instagram Lely Paulo Na Europa Gente Olha Terminar aqui Com esse dia lindo Maravilhoso Né Com essa paisagem Maravilhosa Comenta lá O que você achou Dos preços Que eu mostrei Lá no mercado Gente Eu mostrei Assim rápido Porque Já estavam De olho em linho Eu já estou Cansada De ser Passada Corrida Um beijo Pra vocês Gente Fiquem com Deus Tenha um dia Abençoado Tá bom Beijo Lely Paulo Na Europa Tchau Tchau Tchau